Tá, 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 é isso aí pesado, agora nós vamos lançar a maior promoção já feita pela Casa Cinta A gente fez a lona encerrada com segredo, que ela fica molinha e dura 4 vezes mais, 4 vezes mais que as outras lonas E pra provar que a nossa lona é boa de verdade, nós vamos dar o dobro de garantia, a Casa Cinta soma a marca Lona e Ciazera, viu na internet, viu na rodagem, pode saber que é a nossa lona Então assim ó, comprou nossa lona que é pra aguentar 4 vezes mais, ela tem o dobro de qualquer outra marca de lona E também o melhor preço do Brasil, se nós não conseguir cobrir o preço de lona encerrada dos outros caras Nós damos uma rede de contenção de graça, rede de contenção, melhor preço aqui no Brasil Cinta, catrata e corda olhada é aqui na Casa Cinta Então marque já o telefone é 419-9704, nós entregamos em Brasília Brasília inteiro, pode mandar que nós entregamos, Nordeste, interior de São Paulo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina Mas cobrir o preço de lona encerrada em qualquer lugar Chega, desconto a R$ 1.000, R$ 1.200, é o mais barato que é pra ajudar o caminhoneiro E o caminhoneiro ajudar a nós A polícia que eu lembro a ver ressentimenti Ele atrás, baixei a frente, será que o senhor me quer? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro é o meu dom Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar Com a traseira no alto E o bigodinho no asfalto Não tem a multa que eu vou pagar Mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso E o caminhão aqui ato Compreenda por favor Pro céu é que eu vou Eu te convido pra dançar Temos aqui, o Serrotinho E aí, gurizada? Boa tarde, meu Boa aí, galera Vamos, essa noite ainda vai pra terceira noite, né, Serrotinho? É, dá pra parar não Outra noite, né, passei um polindo O 310 E agora, daí Ahn Daí, eu viamo pra cá O 310 que eu digo o Fuscão, né Ó, ó, padrão, padrão, padrão Como é que é o teu nome? Sequias Sequias? Sequias, trabalha aqui na calceria Carga Pesada Lindo Belo Guarapuava Lindo Belo Guarapuava Tendo com o nosso bigodão aqui Eu já vou mostrar que fez a lameira Aqui da calceria Carga Pesada Aqui em Lindo Belo Guarapuava Terra boa, Lindo Belo Paraná Vocês sabem que eu gosto Vocês vão ver a lameira que ele fez A lameira Carga Pesada não Pra quem não sabe o nome é não Mas tá pra vocês Que o Barão Vão é gente boa Capricuoso, hein Que Deus sempre te abençoe assim, né Beleza? Tudo Deus, mas se a gente tá olhando O que a gente faz A gente faz com amor É só o progresso na vida Pra ter certeza É só o progresso É só coisas boas que vai vindo pra vida Pra ter certeza Pra ter certeza, né Pra ter certeza, né Pra ter certeza, né O cara que faz tudo com carinho e amor Que a gente faz É só coisas boas que vai vindo pra vida Só pra frente Escuta o que eu tô te falando Só Só sucesso É uma coisa que você é latinha O que você é latinha, vem aqui Então, amizada Cara Ah Vocês sabem que eu sou meio louco Eu também Eu boto os peitos Entendeu? Eu boto os peitos Eu vou fazer o que, né? Ou Eu falo Cara que me deu uma mão Enorme, hein Pra eu comprar esse caminhão Entendeu? O cara nota 10, nota 1000 Um cara assim, ó Que só Assim, ó Só merece benção na vida dele Benção, benção Muita saúde pra ele e pra família dele Ele é um cara Ele é um cara muito gente boa Um homem de pouca palavra Pouca palavra Pouca palavra É, não Besterário Um homem de pouca palavra Ou é ou não é, entendeu? Me curto Nada dele, entendeu? Tem que agradecer muito ao Diduro Por causa desse caminhão aí Das condições que ele fez pra mim Então, só tem que agradecer muito a ele E Eu espero que vocês fiquem felizes Também, Nuzana Espero que vocês fiquem felizes Eu sei que Que quem torce por mim Por mim, pelos meus irmãos Vocês vão ficar felizes Meus irmãos Minha família E quem conhece eu Sabe quanta filha que eu já comi Na vida Sabe Que eu nunca tive um Natal no ano novo Né, seu Adinho? É, sempre fora Sempre fora Nunca tive um Natal não Sempre passando fora Sempre nessa época da Sábado do Paraná Ó, que nem um safadão Foi pra Cararu Eu sempre em Nordeste Nunca passei um Natal não fora Sempre joguei o Sábado e Jada no caminhão E sumi no mundo A casa sempre foi o caminhão É, entendeu? E daí Entendeu? Só que não foi Eu não sou de hoje Eu não sou de hoje Que eu gosto de um caminhão levantado Eu desde criança Eu comecei a viajar em 2000 Com meu pai E 2005 Pra 2006 Sozinho Então eu viajei de 15 Pra 16 anos Agora Digamos Não tô viajando Não tô, né? Mas eu viajei de 15 Pra 16 anos Eu morei dentro do caminhão Eu não tive casa Não morei dentro do caminhão Pau, dia e noite Sofrendo acidente Pra quem não sabe As minhas pernas Daqui pra baixo É toda quebrada É toda quebrada Minhas pernas Então Eu sou todo operado Então, ó Da minha barriga pra baixo De acidente de caminhão Já sofri muito Tombando caminhão Motor quebrado Sem pneu Sem Só que eu tô aí, gozado Eu não sei o dia da manhã Eu me atiro Por que que eu me atiro? Porque eu não Eu vou por lá Deu tudo errado Deu tudo errado Eu monto em cima do caminhão E pau, pílula Dia e noite de novo Eu trabalho dia e noite de novo Eu não tenho preguiça de trabalhar Entendeu? E eu monto de novo e pau Dia e noite Ah, o Aquele cabeludo lá no sobraná O cabelo lá no sobraná Tá em cima do caminhão Pau, dia e noite de novo Então, por isso que eu me atiro, entendeu? Por que? Porque eu não tenho medo E assim, ó E eu acho que honestamente Deus na ciência tem de abençoar Se eu tivesse fazendo alguma coisa De ruim, não Eu não faço nada de ruim Entendeu? Eu não faço nada de ruim O que dá sempre pra fazer Eu sempre faço Entendeu? Entendeu? E não só pra mim Pros meus irmãos Afinal, não preciso ficar falando também Né, gozado? Então Eu espero que vocês gostem do caminhão Vou mostrar o caminhão pra vocês aí Tá bom, gozado? E eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Não estejam felizes de trabalhar A gente tem que ser o que a gente é A coisa mais feia de um homem ou de uma mulher É querer ser o que a gente não é É a coisa mais feia do mundo, entendeu? Não a gente querer ser o que a gente não é Aparentar ser o que a gente não é Se papear o que a gente não é Você me entendeu? Entendeu? E tem que ter vontade de trabalhar, gozado É vontade de trabalhar Que tudo Deus nos seriam Tá olhando, entendeu? Tá bom, dobranzado Eu vou mostrar agora aí O caminhão pra vocês aí Quero também falar Ô, Polaco Vem aqui um pouquinho Fazendo um favor Quero falar O Polaco aqui O capa 10 aí Das carrocerias Caia pesada Do lindo Belo Guarapuava Essa carroceria tava nova Que o caminhão é novo, né, gozado? Novo assim, semi novo o caminhão, né? Mas assim, tava nova Só que daí Ó O Polaco já falou Ô, cabelo, já quer aproveitar Dá um banho em tinta Entendeu? Ele falou Faça rapidão pra tu Que aqui nós agiliza Ele pinta a carroceria aqui em 3 dias Pra vocês terem uma ideia Filé Serviço filé O homem é desenrolado O homem é desenrolado Eu tiro o chapéu Carga pesada Calceria O nome carga pesada É de muitos anos Todas as carrocerias são boas Entendeu? Nós não estamos falando de ninguém Entendeu? Não estamos falando da outra Não estamos falando da outra Todas as carrocerias do Lindo de Belo Brasil Todo mundo bom, ó Só que daí Cada um no seu estado, né, gozado? Fica mais perto E as carrocerias são muito fortes dele E é de muitos anos Quantos anos tem carga pesada? A CNPJ de 85, né? Calcula, gozado De 85 É De 85 O CNPJ pra vocês verem E daí já pintou a carroceria Pintou o lameirão daqui Só pizza só pra cliente Se alguém quiser pintar o lameirão Que pizza também A gente faz também Também, né? Entendeu, gozado? Vocês vão ver o lameirão, cara Vocês vão ver o lameirão O lameirão O lameirão Vocês vão ver a carroceria É o estilo deles aqui, entendeu? É o estilo da carga pesada Esse estilo, entendeu? Da carroceria Polaco já me falou também Esse é o padrão desde 85 Ele vai fazer o padrão também estilo sul Toda frisadinha Entendeu? A partir do meio do ano Já vai começar também pra quem quiser Estilo sul, entendeu? O Polaco já vai começar aqui, entendeu? Eu chamo ele pra lá Porque olha o zoião dele aqui Eu falei pra ele Quando eu ia chegar Eu ia dar um beijo nele Mas gente, vamos lá Que Deus abençoe Vai deixar o Instagram dele, hein? O Instagram, entendeu? Vamos deixar o Instagram E o... É, o Instagram de vocês chamam Quem quiser começar a carroceria Chama pelo Instagram, né? Vai pelo Instagram Chama, né? Vai deixar aparecendo aí Tá bom, Isabela? Não se esquece, hein? Fazendo, por favor Tá bom Eu vou mostrar agora O serviço aí pra vocês aí Tá bom, tubarãozada? E o caminhão Espero que vocês gostem aí Tá bom, tubarãozada de ouro? Ó, verdade Eu vou mostrar aí a bichona Então pra vocês aí Dá uma maiada no bananão do homem Escrevi que come outro, né, Zona? Olha aí, bananão Olha o brilho Olha aí, galera Olha o brilho do bananão Daí... Botei as faixinhas afletivas em cima Mudei só um pouquinho, né, Zona? Entendeu? Agradecer muito ao Didurno, meu, né? Agradecer muito ao Didurno O Didurno Caralho nota 10, nota 1000 Somente agradecer mesmo Isso aí eu vou chamando pra vocês aí Tubarãozada de ouro Até o tubarãozão do acessório Como é que é o nome do acessório de vocês lá mesmo? A assessoria A assessoria A assessoria Ah, tá aí como é que é teu nome, Bigodão? Lucas Ah, eu dou valor, hein? Você tá doido Tá botando os parolamas Que foi tirado Temos com essa tubarãozada Comendo melancia Como é que é teu nome, Periquito? Victor Gabriel Juliano Juliano Emanuel Matheus Patrícia Duas Aê, essa gurizada Tubarãozada Tubarão de ouro Juliano Depois eu mostro mais tudo Os detalhezinhos Vamos supor que elas tem Ela, vamos supor, é com banco Com não sei o que Eu também não entendo nada Pra te falar a verdade Né, Juliano? Eu não entendo nada Não vou falar pra você Não entendo nada Tanta coisa que tem Daí Ele falou que Vamos supor É uma das mais completas Que tem Entendeu? Como é que é? É sensor de Sensor de Ah, os limpadores Se ligam sozinho Ela tem Quebra-sol Ela tem Farolete de cima Ela tem farolete na grade Ela é o tal do para-choque grande Entendeu? Como é que é? Dentro ali, daí dentro É tudo Os painéis é diferente Que ele encomendou, entendeu, Juliano? Ah, é assim Os painéis Com tudo esses negócios no meio Assim Eu não sei Não entendo, né? Tem várias Várias coisas Não sei Não Tá aqui É tudo bichona Chavezona Caminhão Os bancos aí Veludo Daí É com som aí De fábrica Original de fábrica Em cima, né, Juliano? Então tem Tem várias coisas aí, né? Trava Aqui trava Se for pra travar as portas É... É uns negócios Aí Tá bichona Aí, ó Nem sei tanto botão que tem lá de cima Pera pra traçar o olho Tem Cano reto Tem difusor Tem tudo Tem tudo, né, Juliano? Olha aqui, ó Tem tudo 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 Pneu Tanquezão de 440 litros Tudo pneu Michelin novo Pati Como deu no ancianinha Também me abençoa, né? Eu... Vendi de coração Aquela minha bordona A Joaninha Tudo com pneu novo Roda nova E deu no ancianinha Me abençoa isso aí também, ó Entendeu, Zana? Então é assim O bigodão aí O bigodão aí que capricha O bigodão é nota 10 O bigodão Aí... 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 Tu vai longe, pai Tu vai longe Porque é difícil ver que acaba assim, ó Caprichoso, trabalhador igual tu Tu vai longe Pra ter certeza, padrão Que teus sonhos Deus vai realizar Pra ter certeza É mesmo Cê tá doido, hein? Ó o badão, Zana Cê tá doido Tamo com o piado seco Piado seco Dá um oi pra gurizada Medonha Dá um oi Fala pra gurizada Que o gaúcho te deu uns presentinhos, ó Deu uns acessórios ali Pra colocar no canal do Pai, né? É... Cê tá doido Tá ligado que nós É das antigas Não é de hoje, né? Não é de hoje, né? É tempo, né? É, eu já conheço esse Desde pequenininho, ó, Zana Desde tatuzinha Esse bichão aqui Do lindo e belo Guarapá, vai Cê tá doido Então, gurizada Tamo coqueco também aí Tamo coqueco Tá bom, tubarãozado? Espero que vocês gostem aí Do... Do caminhão aí Tá bom, tubarãozado, Diona? Com Deus na senhorinha aí Obrigado por tudo Pô, atrás dos seus sonhos, Zana Hoje é um dia, amanhã é outro Pode ter certeza disso aí Que hoje é um dia, amanhã é outro Só que o cara tem que ser Trabalhar honestamente E outra coisa, gurizada Entendeu? Não escutar ninguém Não escuto ninguém Se o cara vai ficar escutando ninguém Os cara... O cara fica louco Então... O cara fica louco, não É que nem os foram... Ah... Ah... Depois eu vou contar uma outra história Vou contar uma historiezinha Pra vocês Tá bom, tubarãozado? Com Deus na senhorinha Corra atrás Hoje é um dia, amanhã é outro A vida dá muita volta Desde o Andarilha O milionário É todo mundo ser humano Nunca julga um ser humano Te conhecer Nunca julga um ser humano Pelas aparências Tá bom, gurizada? E corra atrás dos seus sonhos aí Que pode ter certeza que tudo deu Nasceu e realiza Fala, tubarãozada Vou botar pra te pagar gasolina Agora na bichona aí Vou mostrar pra vocês aí Eu sei que vocês estão com saudade Ô, padrão, como é que é teu nome, padrão? Manuel Ah, Manuel Manoelzão É... Padrão, e o teu como é que é, meu irmão? O Nenezão O Nenezão O Nenezão Manda um abraço pro Mazaropi Ô, Mazaropi Um abração aqui do cabelinho, tá bom, Mazaropi? Deus amém Isso aí, hein? Feliz Natal e Feliz Anovo aí Tá bom, tubarãozada de ouro? Vamos lá Vamos lá